As coisas ficam muito boas quando a gente esquece Mas acontece que não esquece a sua tua vida A sua gratidão, a junharia que você erudia Fez no doitadinho do meu coração Essas palavras que eu estou lhe falando Tem uma verdade pura, nua e crua Eu estou lhe mostrando a porta da rua Pra que você saia sem eu me bater Já chega o tempo que eu fiquei sozinho Eu fiquei sofrendo, eu fiquei chorando Agora que eu estou melhorando E você me aparece pra me aborrecer Agora você vai ouvir a mim o que merece As coisas ficam muito boas quando a gente esquece Mas acontece que não esquece a sua tua vida A sua gratidão, a junharia que você erudia Fez no doitadinho do meu coração Essas palavras que eu estou lhe falando Tem uma verdade pura, nua e crua Eu estou lhe mostrando a porta da rua Pra que você saia sem eu me bater Já chega o tempo que eu fiquei sozinho Eu fiquei sofrendo, eu fiquei chorando Agora quando eu estou melhorando Você me aparece pra me aborrecer Agora você vai ouvir aquilo que merece As coisas ficam muito boas quando a gente esquece Mas acontece que não esquece a sua covardia A sua gratidão, a junharia que você mentira Fez no doitadinho do meu coração Essas palavras que eu estou lhe falando Tem uma verdade pura, nua e crua Eu estou lhe mostrando a porta da rua Pra que você saia sem eu me bater Já chega o tempo que eu fiquei sozinho Eu fiquei sofrendo, eu fiquei chorando Agora quando eu estou melhorando Eu estou lhe mostrando, eu estou lhe mostrando 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 Eu estou lhe mostrando, eu estou lhe mostrando, eu estou lhe mostrando Obrigado.